Oi gente, senti no meu busto, tornei off e eu vou jogar esse joguinho aqui de Dragon Ball bem delicioso, seleciona o seu personagem, eu vou mostrar todos os personagens que eu tenho, o primeiro que vai o primeiro personagem que eu entrei, que eu ganhei quando eu instalei o jogo foi esse, o Goku Super Saiyan Blue, calma aí, modo difícil, pronto calma aí que eu não estou acostumado com esses controles oi 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 Vamos praticar e mostrar os poderes do Goku, dificuldade fácil porque não tem nada para fazer no difícil, é só matar o seu oponente que não vai fazer nada. Câmera, acordei bem cedo, olha só a hora, 11 da manhã, 12 minutos, ele bate assim. A carregada de Ki dele é assim. O poder dele é acai organizado, ele lança a bola de Ki, se defende e apertando nesse botãozinho aqui, do Goku, do Goku que está aqui fora, o botão vermelho com o cabelo do Goku, você volta à forma anterior. Agora eu vou mostrar a vocês o Goku Super Saiyajin God, o Kamehameha é vermelho, dá para ele se transformar, mas só dá para se transformar com o Ki excepcionalmente cheio. A bolinha de Ki dele é assim, e o combo dele é assim. Solta, 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 joga para cima e joga para baixo. Solta, 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 solta Aqui na sala A bala de kit dele é assim O combo dele é assim Eu tenho que mostrar esse combo pra vocês Viu? O combo dele Super Saiyajin 3 Também remerrar Bola de kit O combo dele é assim Caraca Que combo legal É bem forte Já vimos ele Agora o Goku usa o PSA de 1 e 2 Lança Kamehameha Bola de kit O combo dele é assim O Goku usa o PSA de 1 Kamehameha normal Bola de kit normal O combo dele é assim É só pancada mesmo Goku Kaiokenizado Será que eu perco vida no Kaioken? Não, então esse jogo não faz o menor sentido Calma aí Calma aí Isso, pronto Foi pra lá Agora Agora o Goku base É assim Ele lança Genkidama Olha só É por isso que o cabelo do Goku Fica pra cima Quando ele carrega o que o cabelo dele vai subindo Aí quando ele acaba de carregar o que vira Super Saiyajin O cabelo dele fica preso em cima Bola de kit E o combo dele é assim Agora corta pra chegar no Goku skin superior Aqui Agora vamos pro skin superior Eita, voltei uma Ai, que idiota Caraca, eu não sabia que era essa É Tô bem surpreso Não dá pra ver Mas eu tô surpreso Tamehameha Kaiokenizado Bola de kit E o combo dele é assim Bem fraco Agora Skin superior Carrega o kit ao máximo Ele lança Tamehameha Bola de kit Bola de kit E o combo dele é assim Agora vamos mostrar o skin superior completo E o combo dele é assim E o combo dele é branco E o combo dele é branco E depois dessa não tenho mais nenhuma transformação E o combo dele é branco É assim Um erro aconteceu Que era o que eu queria É porque eu não sei Eu não sei mais Eu não posso espancar os personagens No meio do cantinho Agora eu vou mostrar pra vocês O Vegeta Eu não tenho o Vegeta Super Saiyan 4 É por isso que eu vou mostrá-lo a vocês Ele lança um Um Galikiru vermelho A bala de kida é assim E o combo dele é assunto Aqui o segundo O Vegeta Super Saiyan God Não sei porque ele tá como o segundo Mas Eu também não sei que ataque é isso O bala de kida dele é assim E o combo dele é assim Super chute Manda o cara pra longe E dá tempo de você fazer seu Galikiru Kamehameha Blá 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 Terceiro Vegeta Super Saiyan God Vegeta Super Saiyan God E aí Ele faz isso Não sei o que que é isso A bala de kida dele é assim A bala de kida dele é assim E o combo dele é assim A última transformação dele é assim A última transformação dele é assim Carrega o time em cima Carrega o time em cima Carrega o time em cima e se transforma. Então, acabou. Desculpe pela pior trilha sonora de todos os canais. Música gospel é muito chato. Ele lança um final flashzinho, não deveria ter feito isso. As balas kick dele é assim. E o combo dele é assim. Assim. A defesa dele é assim. E essa é a forma final do Trunks. Tá gravando? Tá, que bom. O final flash dele é no Super Saiyajin Rage. Não sei se ele tem Super Saiyajin Rage. A bola kick dele é assim. E ele ataca com uma espada. E lançou um... Uma bolinha de T-extrema no final. Tampe ele no cantinho. E você não pode ficar aí. O cantinho é meu. Pode sair. Não, ele não tem Super Saiyajin Rage. O cantinho só tem duas formas. Agora eu vou mandar o gorjeta. A gorjeta. Aaaaaaah. Aaaaaah. Aaaaaah. Vira pra lá. Ele lança um Final Kamehameha. Aaaaaah. 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 Claramente dá pra ver o quizinho amarelo dele ali ó. Aaaaaah. Aaaaaah. Calma aí. Eu tenho que tirar as coisas daqui. Tirei tudo. Aaaaaah. 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 O quizinho desse aqui ficou amarelo. Mas eu vou parar de lançar. Aaaaaah. Aaaaaah. Tira a bobiça. A bola de título dele é assim. E o combo dele é assim. E o combo dele é assim. Piu. 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 Super Saiyajin Blue. Parece até desanimado. Agora o Final Flash. A bola de título dele é assim. E o combo dele é assim. E a bola de título dele é assim. é praticamente a mesma coisa que o outro não tem mais nada então tomar essa, 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 essa e pronto não, tornou não só vou mostrar vou tentar mostrar todos os meus personagens esse aqui é o primeiro Broly um dos primeiros Broly que existiu vou assistir Broly no YouTube ele lançou uma bola gigante e ele vira o Broly normal deveria ter testado isso antes ele lança uma bola gigante que nem o outro e a bolete dele é assim e o combo dele é assim dá tempo suficiente de você levá-lo toma 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 pronto não chega isso já mostrou o combo dele agora o super saiyadinho dele a bola de Q dele continua a mesma coisa a bola dele parece permanecer forte e o espancamento dele é assim soco batida de soco e chutão desculpa desculpa agora um Brawly novo calma ai uma coisa antes disso acontecer não ele não vira pequeno nem saiyadinho o poder dele é uma bola gigante mas só que a bola é mais meteórica a bola de Q dele é assim eu acho que dá pra ver o negócio que controla ele o combo continua praticamente a mesma coisa mas só que ele chuta ele e joga menos as minhas mãos é sério gente eu sinto muito pela pior trilha sonora e sim eu tenho tiktok e sim eu também não fazia ideia de quem era aquela pessoa olha só o combo do Jiren sai dai sai dai ele lança um Kamehameha vermelho a bola de Q dele é assim vermelha também e já vimos o combo dele ele lança a bola de Q no final não ele não vira e nem desvira ele não tem o Kiren full power não sei falar direito ao topo eu sei que tem eu acho tomara que tenha primeiro vamos ver se ele tem uma forma base ele não vira Super Saiyan ele não vira Super Saiyan o poder dele é o Hakai Sombrio ou o Hakai Supremo a bola de Q dele é assim que nem a gente vê no anime e o combo dele é assim ah o combo que a gente viu no Goku que o Gokushin Superiores capa de estudo não posso prender eles no cantinho então já vimos tudo dele nossa meus personagens são muito bons ou muito ruins e não, não comprei o Cell nem o Gohan porque não faço a mínima ideia no final vai ter uma batalha bônus não ela não desvira mas eu vou comprar a Kefla a Caulifla tomei o Ruko eu sabia que ela lançava a bola de Kiren que não mas é isso gasta aqui não, só gasta a vida dela não, só gasta a vida dela bem, é muito forte isso ai tem um tzap aqui vi que dá um pequeno corte aqui mas agora é o Goku Black e o Goku Super Saiyajin Rosé a primeira coisa eu deixo o Ki dele cheio ele lança um Cameranera sombrio a bola de Ki dele é preta e amarela eu não sei porque aaaah aqui Blade ele lança uma Genki Dama Amarela no final ele recupera um Goku Black e não faria mais sentido se ele recuperasse agora Super Saiyajin Rosé carrega o Ki ao máximo ele lança um Super Cameranera louco bem louco que é rosa infelizmente porque que eu não gosto de verde nem de rosa não sei olha no final ele ataca com a foice essa é minha arma favorita bem, depois da espada Lost Venn quem conhece Nanatsu já conhece Lost Venn eu acho que eu já mostrei tudo não, tem um Zamasu o HP dele é bem baixo o Zamasu é bem ruim deve ser por isso que ele recupera a vida viu ele recupera tá assim logo logo vocês vão ver que a vida dele tá ali ó um centímetro ótimo eu queria poder fazer uma batalha pra vocês mas né, não dá a bola de Ki dele é mais sombria do que a do daquele lá Goku Black Zamasu Supremo cabelo branco vovozão caraca, se transformar nele ele perde vida ah é, entendi é porque a vida desses Zamasu aqui é maior a bola suprema também e tá menos sombrio olha só o combo dele e Margaret Samasu não sei falar isso pra deixar claro eu não faço ideia de como falar isso é a bola de Ki dele é muito mais sombria a bola de Ki dele é muito mais sombria e dá pra fazer o combo com o cara pra sempre só você ser um pouco mais forte do que ele agora bora pro próximo 3, 2, 1 E o próximo, minha gente É esse daqui É o Rupert Crust Versus esse carinha aqui Ele se mexeu? Ah, tá Eu só treino O poder dele é esse Esse aqui é meu personagem favorito Sabe por quê? Ele ataca com uma foice E é super forte E dá pra não deixar o cara Sair do seu combo nunca Tá vendo? E bugou de novo Mas não temam lobinhos Vou mostrar mais dele Carrega o que é o máximo Ele não tem forma base Nem forma superior A bola de fio dele é assim Então já vimos tudo dele Dá like e se inscreve Agora eu vou mostrar Agora eu vou mostrar este daqui E o final é do Homem-Aranha E também terá uma batalha épica no final No nível difícil Já deu um spoiler Como é que é o combo dele? Eu quase nunca jogo com esse personagem Ele joga o cara no chão Isso eu sei Então a remerragem dele é rosa Que nem do Goku Black E a bola dele é a mesma coisa do Goku Black Como é essa? Pronto Esses bugs são insuportáveis E o final é do Homem-Aranha O Homem-Aranha é horrível Para se jogar em torneios No nível fácil Ou médio Se quiserem mais Dá like e escreve Não faz sentido O Homem-Aranha Carregar o Ki Assim E ele carrega uma teia Que dá dano E a bola de Ki dele é uma teia Que explode E quando ele pula ou sobe Aparece umas teiazinhas E o combo dele é assim Olha quando você bate no cara Aparece esse daqui Aparece o sinalzinho Ante perigo do Aranha Aqui e aqui Bem, acho que não tem mais nada Dá like e se inscreve Só pela batalha que vem Agora Nível difícil Esse contra esse Vai ser só um round Porque depois vai vir Porque depois vai vir em torneio Pode parar Não carreguei nem um pouco Pode parar por aí Ah, você não fez isso Eu vou te abater Não dá agora Não dá agora Vai ser dois rounds Vai ser dois rounds Se eu vencer vai ser só um Deu erro Erro fatal Um dos piores erros Então já que não dá pra ter a batalha épica no nível hard Vai ser um torneio inteiro com esse personagem de 16 lutadores Eu controlo Tranks Eu treinava com ele o tempo inteiro Porque ele é muito fraco Eu fazia um nível Todos os níveis difíceis Muitos níveis No negócio é difícil Perder por um cara de nível fácil É sacanagem Esse snub nem um Não, é nível fácil ou médio Porque tá bem difícil aqui Eu venci Eu controlo com o Kaiokenizado Dá pra mim desistir do torneio Toma essa E essa E essa Será que eu vou Será que dá pra mim completar o torneio assim? Dá erro Se der erro Dá like Se inscreve E se não der Também Dá like Se inscreve Eu sempre esqueço De jogar esse tipo de jogo Sem internet Por que que eu me faço isso? Porque se não tiver internet Não aparece propaganda Uma dica pros próximos jogos Não O YouTube é ruim Por isso Não tem jeito De tirar propaganda Viu Viu O que eu tava falando Eu controlo freezer Eu quero paz e tranquilidade Não agora Agora eu quero sua destruição Agora eu quero sua destruição Batalha fácil Batalha online Não Torneio Foi fácil Dá like Se inscreve Tchau lobinho Tchau 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 Tchau